Eu sou o Moisés Clemente, entendeu? Pra quem não me conhece no meu canal Eu luto pelas causas políticas Eu sou um antipolítico, entendeu? Mas hoje eu vim falar de outra coisa Eu vim lutar contra privatizações de cemitérios, entendeu? Como aqui vocês podem ver Olha só, cemitério cheio de mato Cemitério tudo sujo, entendeu? Tudo fechado aqui, ninguém pode entrar aqui O portão trancado Isso aqui é público, gente Não precisa privatizar isso aqui não Essa porcaria aqui tem que estar aberto pra todo mundo Não é, meu amigo de ontem? Tem que estar aberto, né, galera? Porque, tipo assim, aqui é um cemitério público, entendeu? E aí pra você ver a situação desse lugar aqui Olha só, galera Tudo cheio de mato lá Tá num verdadeiro abandono mesmo, entendeu? E eles falam que ainda aqui é cemitério novo Cemitério novo não tem nada, galera Não tem nada Infelizmente não tem nada É muito triste, entendeu? Então eu penso assim, galera Tem que arrumar isso aqui Tem que deixar aberto, entendeu? Pra o povo visitar Porque tem muita gente, tem parente aqui Conhecido Como é que a pessoa visita esse local aí? Não tem como Infelizmente não tem como Ficou a situação triste, entendeu? Uma situação lamentável Então vamos melhorar isso aí Vamos ver a partir de agora que o Chechel vai entrar Se as coisas vão mudar Porque o outro lá fica aberto O outro fica aberto até 6 horas da tarde Só esse aqui que fica fechado E cheio de mato Num verdadeiro abandono É isso aí, galera Pronto, falei Fideliza no like aí Tamo junto Até o próximo vídeo Agora vamos indo pro sem terra Olha lá Olha o sem terra A estrada vai pro sem terra E é isso aí, galera Fideliza no like aí, hein Desabafei o que eu tinha que falar Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau